Palavra, Otto de Camilo, sobrinho. Otto. Senhor presidente, colegas vereadores, o vereador que o presidente subscreve observadas as normas regimentais vem propor, no âmbito da Câmara Municipal de Caxias do Sul, o programa Assessor por um Dia. O presente projeto tem por objetivo possibilitar as pessoas vivenciarem o trabalho realizado pelos seus assessores nos gabinetes. Mostrar a importância do assessoramento, ressaltando que é uma tarefa de grande interesse para o trabalho legislativo dentro e fora dos gabinetes. Entre as atividades envolvidas, destacamos algumas que seriam importantes para que o participante do programa Assessor por um Dia conheça, como, por exemplo, o uso do sistema Legix, a formulação de proposições, o acompanhamento do fluxo da tramitação de projetos, o alocaxias, as demandas encaminhadas para as secretarias, atendimento na Codeca e Samae. O plenário, como são as sessões, o grande expediente, o atendimento no gabinete, a organização dos documentos e do gabinete, o estudo e pesquisa para a formulação de projetos e associamento em geral, que pode ser tanto interno como os trabalhos externos. Com este programa, esperamos que a população possa estar mais próxima do legislativo, que tenha um atendimento maior do que é feito aqui, pois, frequentemente, escutamos, assessores não fazem nada, vocês trabalham, para que assessor? Então, perante a relevância da proposição como ferramenta de aproximação entre o legislativo e a comunidade, pedimos aos novos pares a aprovação deste projeto. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação.